Olá, sou Denise da Hortolândia, tenho formação em ortopedia técnica e em comunicação empresarial. Em minha trajetória profissional, trabalhei vários anos na saúde pública. Ali eu pude perceber as dores, a angústia, a amargura das pessoas, de precisar de um atendimento humanizado, de um atendimento, um acolhimento das suas dores. E ali eu comecei a perceber que eu poderia fazer mais, eu posso fazer mais. E para que nós possamos mudar essa história, humanizando o atendimento público, respeitando as pessoas, eu, você, nós todos, como nós merecemos, eu preciso, eu conto com o seu voto, nós podemos fazer a diferença, nós podemos ter a atitude de fazer a diferença. Dia 2, seja atitude, dia 2, tome a atitude, dia 2, vote na atitude, Denise da Hortolândia, 55062.